Para, mãe. Para de se mexer. Tira o cabeção. Abaixa essa mão. Ah, que chique. Desculpa, mãe. Ah, oh. Tia Rita. Por aqui, por aqui. Não, vai por aí mesmo. Não tem problema. Pode ser. Agora chegou a bateria. Eu falei. Deixa eu dar um abraço. Porque você chegou primeiro que eu. E eu, e eu. E eu, e eu, e eu. Que ótimo. É, ele não quis ir, hein. Porque o tio Marino está esperando. Meu filho não quis ir. Não. Eu me entreguei. Ah. Ah. Não, eu estava vindo de quem? Porque estava Jocha e foi a Catarina. Ele ia fazer estupidez. E Jocha com uma filmadora olhando para o Orlando. Eu não sei que ele estava vindo. Nem, ela estava pensando, conversando com a vovó. Nem Tchum. Ele é ótimo. Mas ele chegou. Ah, esqueci as pilhas agora no carro. Um pequenininho. Um pequenininho. Um pequenininho assim. Ah. Preparada. Com as boas férias. Eu já vou experimentar, eu vou experimentar. Olha. Gente, porque senão não dava para a Luizinho ir. Mas não podia falar. É. Não. Mas vai ser bom. Meu filho não quis ir. É, ele... Ele disse que ia fazer uma surpresa lá para vocês, ó. É que é bom querer vir aqui. Tá liso. Não vou ficar gostando de se abraçar. Amém. Mas o Luiz também. Olha.